Tu és a luz Que dissipou As trevas dentro de mim Tu és a força Que me sustenta Em meio a tantas fraquezas Meu socorro Meu escudo Meu coração Entrego em Tuas mãos Aqui Estou o meu Senhor E me rendo a Ti Tu és fiel Para mim Só a Ti Derramo minhas lágrimas Tu as enxugarás E me honrarás Tu as enxugarás E me honrarás Tu as enxugarás Que dissipou As trevas dentro de mim Tu és a força Que me sustenta Em meio a tantas fraquezas Meu consome Minha esperança Meu salvador Meu salvador Bom grande é Teu amor Aqui Estou meu Senhor E me rendo a Ti E me rendo a Ti Tu és fiel Para mim Só a Ti Derramo Derramo minhas lágrimas Tu as enxugarás Tu as enxugarás E me honrarás Tu as enxugarás Tu as enxugarás E me honrarás Aqui Estou meu Senhor Eu estou E me rendo a Ti Eu estou Tu és fiel Para mim Só a Ti Derramo minhas lágrimas Tu as enxugarás E me honrarás Tu as enxugarás E me honrarás E me honrarás E me honrarás Só a Ti Só a Ti Tu és fiel Tu és fiel Só a Ti Tu és fiel 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 Estendida sobre mim As tuas mãos de amor Eu sinto sobre mim As tuas asas, Senhor Estão sobre mim És a minha força É o que me sustenta Confio em ti Confio em ti Tu és a minha esperança A minha esperança A minha esperança Amém A minha esperança